Eu fiquei acompanhando toda a sua viagem com a Maria Flor pra Disney, né, é, é, eu, 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 na hora que vocês estavam indo embora do trem, que você botou a musiquinha, ela sentada, você fazendo carinho nela, eu falei, ai gente, eu vou esse tipo, você esse tipo de mãe de querer morder. Ai, cara, ser mãe, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. É, não romantizando a maternidade, porque a maternidade é difícil demais, é um perrengue mesmo, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, ela, a maternidade, ela me coloca de frente com tudo que eu preciso melhorar em mim, sabe? É como se a Maria viesse me mostrar o quanto a vida é mais simples e é menos sobre mim e é muito mais sobre o mundo, sobre as pessoas em geral, sabe? O início da gravidez te assustou? Ah, muito. A gravidez, eu tive depressão grávida, foi bem ruim pra mim. Pela primeira vez parei em casa sem fazer nada, é, engordei muito rápido em muito pouco tempo, então eu estranhava, eu me olhava e não me sentia bonita, é, não me reconhecia. O meu rosto inchou, sabe? Você tem alguma dica pra dar pra mulherada que sofre com pós-parto, pré-parto, que é uma... Ai, eu tenho. A gente tem que se cobrar menos e a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. É difícil porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões muito rigorosos e radicais, mas a gente precisa mesmo se colocar imperfeita pra libertar quem tá do outro lado assistindo, sabe? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho me emociona. As trocas também da vida. As trocas da vida. O lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito. Ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma e a vida vai ser muito melhor. De fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seca vira Débora molhada, você é do tipo Santinho ou escola de samba? Eu sou escola de samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, ó, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista, que chega pra atender. Faço vários, né? Tem vários personagens. E você, hein, Guto? Você é Santinho ou boto o bloco na rua? Eu faço mais a linha fofinho, panda, coisa assim, mas... E você, Tati? Eu tô numa pegada mais selvagem, Jo. Pantanal, né, amor? Pantanal. Alguém aí da plateia é a Santinha ou bota o bloco na rua também? Gente... Não, Jojo, eu tenho um dispositivo super avançado que tem o poder de mostrar como é o gemido de vocês na hora cá. O gemido? Sério? O gemidômetro. Tá pronta, Jojo? Gente, o que que isso fizeram? É o gemidômetro. Chegou agora. Achei fino esse gemidômetro. É um aparelho, é só... É porque ele é só pra encostar. Ah, tá. Ele é só pra encostar. É que ele podia ser multifunção. Ele pode ser... Ai, que loucura! Fiquei curioso. Ai, meu Deus, que bem em mim. Brasil! Eu quero, Guto, eu quero! Brasil! Tati, vem cá, vem cá. A plateia também quer, gente! Tati, chegou a hora de saber. Já acabou, Sérgio? É isso, Tati. Ó, vamos lá. Olha. Depois a gente continua, a gente faz mais. E esse foi o gemidômetro!